O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje uma decisão da Justiça do Trabalho que tinha reconhecido o vínculo empregatício de um entregador por aplicativo. Uma turma que rala muito. Minha rotina, segunda a segunda, de 11h à meia-noite. Que ganha pouco. R$ 7,00, 2km, 3km de corrida, de bicicleta. E que tem poucos direitos. Se tu tirar a férias, cara, tu não ganha nada, não tem um retorno. Hoje o Supremo Tribunal Federal derrubou uma decisão da Justiça do Trabalho que tinha reconhecido o vínculo de emprego de um entregador por aplicativo. O ministro relator Cristiano Zanin citou o princípio da liberdade econômica para justificar o voto. A decisão foi por unanimidade. No entanto, ela não tem o efeito automático para outros casos julgados em instâncias inferiores. Para esse especialista, a solução para o conflito de competência entre o Supremo e a Justiça do Trabalho é uma lei que protege os entregadores. Seria ideal ter uma legislação específica que tivesse a preocupação protetora, em termos sociais, com direito ao desligamento durante um período, com cobertura em relação a acidente, em relação a doença. A RAP, a empresa beneficiada pelo julgamento do Supremo, comemorou a decisão. Para os mais de meio milhão de entregadores do Brasil, o jeito é levantar a cabeça e partir para a próxima entrega. Se a gente falar, fizer a protesta, não vai adiantar de nada. Parar de trabalhar não dá. Parar de trabalhar não dá. Tem que ir atrás, todo dia.